Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo sobre os erros comuns que brasileiros fazem em inglês. Hoje, eu vou falar sobre a pronúncia da letra I em inglês. Eu escuto muitos brasileiros pronunciando I em inglês do mesmo jeito que é pronunciado em português. Então, palavras como beach e bitch em inglês acabam tendo o mesmo som. Mas, os sentidos são bem diferentes. Bitch em português seria vadia, puta ou piranha. Enquanto beach significa praia. I love beaches. Eu amo praias. I love bitches. Eu amo putas. São sentidos bem diferentes, né? Para te dar um outro exemplo, as palavras sheet e shit em inglês, quando falado por um brasileiro, às vezes acabam tendo o mesmo som. Sheet é algo que você coloca na cama. Um lençol. Enquanto shit é algo que jamais devia colocar na cama porque é merda. Infelizmente, não há uma regra concreta para pronunciar correto da letra I em inglês, mas eu vou te dar umas dicas gerais. Geralmente, em inglês, a letra I, seguido por uma consoante e a letra E, pronunciamos como I. Por exemplo, E em palavras com I seguido por as letras de H, também pronunciamos I como I. Na maioria dos outros casos, I tem o som I. Porém, tem várias exceções, incluindo palavras derivadas de outros idiomas, como Mas na maioria dos casos, se você segue essas regras, você estaria no caminho certo. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Se gostou e quer ver mais vídeos sobre a língua inglesa, clique no botão inscrever-se. Aquele abraço e até o próximo. Tchau! 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 Obrigado.